LUCÃO AGORA É O ASCHE CATCHUM DA CIDADE DE PALAT QUEM É ESSE POKEMON? NA VERDADE O LUCÃO É APENAS O FREDERICO É O SPIKE DO LIKE Eu to chateado com isso ta Meu nome é Frederico por causa de uma zoeira que eu tive que seguir porque vocês me incomodaram nos comentários Mas vamo lá, sem ressentimento eu sei que você é uma zoeira, você quer me trollar cada dia mais Vamo lá, vocês querem ver o beatbox que o LUCÃO fez pra vocês? Vocês querem mesmo? Então vamo lá, se despediram mano GALERA Gente, pra gente que é fãzass do game, do Brawl Stars é claro E cara, vamo parar com essa enrolação mano, olha o que eu recebi URURURURURURURURURURURURURURU Tem o meu endereço aqui Que que tu não sai Caramba Vamo tirar isso aqui Beleza rapaziada, temos a caixa aqui Que me enviaram, cara Olha o coach aqui, aqui tem o Bárbaro do Clash of Clans, aqui tem A galinha do Rey Day, aqui tem Uma moça do Boom Beach, que eu não jogo Boom Beach E é isso E aqui tem a princesa do Clash Royale Essa caixa galera, veio diretamente De Los Angeles Você pensou que ia acertar a caixa na sua cara? Vamos lá, vamos abrir ela Meu senhor do céu, coisas maravilhosas Vão sair de dentro dessa caixa Eu não posso mostrar ainda Depois de um cafezão, vamos começar abrindo Essa caixa, a primeira coisa Que eu vejo aqui é Um chaveiro do combate Que coisa bonitinha Onde é que eu posso colocar esse chaveiro Por enquanto o nosso chaveiro do combate vai ficar aqui Beleza Outra coisa que eu vejo aqui é O chaveirinho do Pique Gema Deixa eu arrancar a etiqueta dele Beleza Vamos continuar abrindo isso aqui Galera, ficou muito legal No meu fone Tá, eu obviamente que eu não sou um louco De ficar usando isso aqui no fone Eu vou arrumar um lugar melhor Vamos lá Próxima coisa que eu vejo dentro dessa caixa É uma coisa magnífica Um pacote de adesivos do Brawl Stars Cara, vamos abrir isso aqui Meu senhor do céu, cara Eu vou ter que mostrar um por um pra vocês Que isso aqui tá muito louco O coach safadão Mira-cavala Hiiii Oi, eu sou o Bo da Mira Cavala Calibrada Vejo todos os emoitas Quebrou meu computador O rola bosta Versão adesivo Brock Clã Perninho Deixa o like Que seu sacana Poco Olha que bonitão, velho Olha que bonitão Ele está pensando Quem que ele vai acabar de finalizar no combate Vamos aqui um carleto O Spike Esse aqui não é do like Um boo Hihi, hi, hi, hi Na muita Frank, DJ Frank, DJ Frank Ui, eu sou a Piper Muito bonita Põe a Jessie, mãe, filha, clãzinho Ui Cara Indo buscar os emoitas Leon e Nita Dizem que eles são irmãos E a nossa Shelly cheilosa Beleza, clã Vocês viram todos os adesivos? Cara, tem muita adesiva aqui Eu acho que só não tem um dos Brawlers mais recentes Do resto tem tudo E vamos para mais coisas que tem nessa caixa maravilhosa Cara, é impressionante Vamos lá Vamos ver o que eles me mandaram Meu senhor do céu Olha isso aqui, clã Olha isso aqui, velho Uma caixa Uma caixa Brawl Formato de estojo penal Sei lá como que vocês chamam É... Olha isso, cara Nossa, tem até um adesivinho brilhante ali Original Supercell E nós vamos abrir Beleza, tem que focar aqui E tiramos isso aqui, molecote Meu Deus do céu Tá tudo bagunçado aqui Olha que coisa mais do linda, galera Botão do Brawl Stars Nós vamos ter que botar um agora Nós vamos ter que botar Vamos botar o do Brock Que é um dos meus personagens favoritos Como que eu vou botar isso aqui, cara Mano Vocês vão me ver às vezes com uns... Uns buttons aqui Nas minhas roupas O do Brock ficou muito show, cara Gostei demais, na moral Mais legal de tudo, clã É isso que tem dentro dessa sacola Meu senhor do céu, velho Isso aqui vai dar uma treta aqui em casa, cara Vai dar uma treta, velho Porque... Beleza, vamos mostrar aqui direito Tem um... É detalhe demais, tá, clã É qualidade que vocês nem tem ideia Se vocês disseram na mão de vocês Ó, tem o logo da Supercell aqui É... Bem... Sutil Dentro disso aqui, meus parceiros Manos Tem algo muito legal Olha que bacana, cara Vai dar treta aqui em casa, tá Eu já tô até prevendo os ciúmes Que o Spike do Like Vai ter do Spike lendário Mas o Spike do Like Ele é muito mais legal Vai dar treta isso aqui, cara Eu não tô gostando dessa situação, não, clã Eu não tô... Eu não posso aproximar muito os dois Eu não posso, eu não posso Uh, caramba Os dois é óbvio que vão aparecer no meu cenário O Spike aqui Que é o... Gente, prazer da Supercell Muito obrigado, Supercell Eu vou colocar aqui, ó Que bacana que ficou ele lá, cara Gostei demais Vocês curtiram, galera? Comentem A gente pode dar um nome pra ele Mas é óbvio que o Spike do Like Ele é introcável Insubstituível Inevitável Então, galera Você achou que ia acabar por aqui, moleque? Claro que não, cara Eu tô com um gifzão aqui, cara De 360 gemas Pra dar pra algum sortudo Porque amanhã vem o Sprout E se caso, por acaso Ele aparecer aí na oferta Esse mulher Cote Que eu vou encontrar aqui agora Vai conseguir pegar ele pela oferta Que geralmente são 350 gemas Olha que legal Eu tô aqui com o Pedrão O Pedrão nem sabia Que eu tava gravando um vídeo E Pedrão O seguinte, cara O Pedrão tá com o irmão dele Do lado dele Eles acabaram de trocar uma ideia comigo E eu vou propor o seguinte A gente vai jogar dois combates Quem conseguir ficar em primeiro lugar Junto comigo Vai ganhar 360 gemas E talvez apareça a promoção do Spike amanhã O Spike não O Sprout Eu tô ficando maluco Muito obrigado Muito obrigado Não, primeiro Vocês vão ter que ganhar, né, cara Calibra um Brawler aí, velho O Frank não é nem um pouco bom pra esse mapa Você tá ficando louco Beleza, beleza A gente vê se a gente ganha isso aqui, cara Eu espero que a gente ganhe Eu vou colocar O famoso Mr. P Cara Se ganhar Você vai ganhar 360 gemas Um gifzão que eu tenho aqui E provavelmente O Sprout Tem uma promoção dele Mas se também não tiver Você vai ganhar 360 gemas Fica bem esperto, cara Joga safe Joga safe Tá bom, safe Beleza Se você ganhar de primeira O seu irmão não ganha Porque eu só tenho um gif aqui Peraí Foge aqui, ó É, deu ruim Deu ruim Tá parecendo que deu horrível aqui pra gente Fomos cercados pelo mapa inteiro O mapa inteiro Queria o nosso couro Meu parceiro Farley Pedrão aí Já bota o teu irmão aí Na cal Que eu e ele vamos tentar agora Qual é o seu nome Seu moleque Vinicius Tá, a gente tá agora com o Vinicius Ô Vinicius Você tem que ganhar, cara Esse desafio É uma chance Vinicius Eu vou tentar jogar melhor aqui Só que aquela partida A gente foi muito encurralado Eu não sei se o 8-bit É uma boa escolha não, cara Porque ele é muito lento E as Pipers aqui Comem ele Comem ele vivo Complicado, moleque Vai lá, vai lá Vai pegando as caixas aí Eu vou tentar calibrar Mira o máximo possível Ou o poder do cafezão Vai fazer efeito dessa vez Eu tenho certeza absoluta Vamos lá Vamos pegar essas caixas aqui Você tem quantos anos, Vinicius? 8 Caraca, você tá velho demais, mano 8 anos Meu Deus do céu, velho Maluco Ó, beleza Levamos aqui Essa Anitta não tem vez Cuidado Você não pode fugir de Piper, entendeu? Você vai pra cima dela Porque Piper, quando você vai pra cima dela Ela fica em defesa Agora a gente solta a torreta aqui Faz o pinguim virar um monstrão Buuuh Esse pinguim vai catar essa Shelly Mata logo ela, pinguim Oho Meu pinguim que matou mesmo Beleza Tô levando geral, meu parceiro Tô levando geral Vou soltar mais uma torreta O meu parceiro Vinicius pegou o milkshake Para calibrar a mira Mas parece que o Vinicius não está calibrado o suficiente Calibrou Calibrou sim Calibrou sim Tomou o cafezão Ganhou poderes Vamos lá, meu parceiro Leva todo mundo aqui Eu tô sentindo vitória nisso aqui, mano O único problema é a gente ser encurralado por pessoas que tem milkshake Daí eu vou ficar muito nervoso Ó, ali, ó O pinguizão Vai dar o botzão Cuidado Boa Boa, moleque Parece que o Vinicius De oito anos Joga muito melhor que seu irmão Beleza, meu parceiro O Pedrão aí tá ficando no chinelo, hein, Vinicius Mostra pra ele quem é que manda, moleque Levamos ele aqui Combatizão Meu senhor do céu Frederico Lucão Cara, é... Eu vou deixar pra você aí, moleque Você vai ter que ganhar isso aí sozinho agora Meu Deus do céu Se eu deixar pra ele vai dar ruim isso aqui, mano Vamos lá Boa, moleque Boa, seu moleque Caraca Mostrou quem é que manda, hein, mano Caraca Parabéns, moleque Primeira partidinha aí que eu joguei contigo Que você ganhou Vou te mandar o gifzão aqui Vocês anotem aí, beleza? Beleza Calma aí Vou pegar um papel Vai lá, vai lá Nossa, mano Muito obrigado, velho Caraca Levou um susto, foi? Uhum Demorou, cara Um abração aí Brigadão Tamo junto Obrigado, mano Ficou feliz? Muito mais, mano Muito obrigado Valeu, mano Ah, isso que importa, então Um abraço pra todos vocês, clã Fui